de postura, ela acha lindo trair, ela acha divertido botar chifre nos namorados, ela acha bonito pegar um cara que era o gato preto e junto com ele debochar da ex-mulher que ele não pagava pensão, ela acha lindo, ela expõe a intimidade como se não fosse nada, ela acha bonito inclusive não estar ali perto do Caleb, ela tem um bebê de 3 meses de idade que ela teve com o Buarque e o que a gente só vê de conteúdo dela é balada, é zoeira, é sexo, é novo namorado. E pra piorar tudo isso, o cara termina com ela de manhã e à noite ela descobre que tá grávida dele, pelo menos ela disse que é dele. Tem como ser pior? Tem como ser mais triste que isso? Eu acho triste, acho triste, acho triste, ela é jovem, falou que falou que falou que falou da mãe, né, minha mãe, pouco presente, pouco inspiradora, uma mãe que é a Jenny e tá dando o que exemplo, Bia? Nenhum. E acha lindo? Acha lindo? E às vezes você vai criticar uma situação dessa? Ainda vai ter gente que vai dizer assim, tá com inveja? Tá com inveja? Não dá, né? Não! Longe disso! Vai de acordo com os nossos valores, com tudo aquilo que a gente é criado na vida. Eu sei que tem coisas que a gente se adapta, que a maturidade traz, mas tem coisas que não adianta. É da essência da pessoa. Não tem jeito. Já não gostei da Bia na Fazenda, naquela edição 14, que eu achei péssima, boca suja, português errado, maloqueirona, rameira, se achando o máximo. E aqui fora não tem nada de diferente. Era sobre jogo? Era. E aqui fora não é, é sobre vida. É sobre filhos, é sobre amor, é sobre maternidade, é sobre respeito ao próximo. Isso não respeita ninguém, nem ela mesma. Tá na manga, Leozinho? É. Só pra vocês entenderem, eu vou contextualizar e aí eu vou soltar pelo menos um trechinho. Aqui, meu amor, pode ser no geral. Só um trechinho que a gente vai pôr aqui. Porque como eu falei, ela adora fazer stories e a gente fica louco. Vai botar o quê? Uma hora e meia da Bia falando? Não dá, né? Ah, já sal de fruta. Ela começa amanhã de domingo dizendo que tava numa balada com o Gato Preto em São José dos Campos, uma balada que tava muito calor, o Gato Preto sem camisa e muita gente, todos casados, as mulheres casadas com os caras e ela com o Gato, uma turma de casados, namorados. Aí no meio da balada o Gato Preto fala pra ela tudo isso, palavras da Bia, aspas da Bia. Mas eu tô resumindo pra vocês, porque ninguém merece ver 25 stories pra entender o que tá acontecendo. Então a Cintia Lima fez a lição de casa e traz pra vocês de uma maneira editada. E ela fala, olha, no meio da balada o Gato Preto falou assim pra mim, vamos lá na frente, em outro ponto da balada, pra buscar um amigo meu? E segundo a Bia, ela fala, não, tá muito calor, eu vou ficar por aqui. Ele insistiu, não, vamos lá. Não, tá muito calor, eu vou ficar por aqui. Ele foi, ela ficou conversando com as meninas, quando ele volta, ele senta emburrado e fecha a cara. Explicações da Bia. Ela achou, segundo ela, que ele tava passando mal por causa do calor, mas não, ele fechou a cara e ficou emburradinho. Ela não entendeu por quê. Ele pegou e foi embora de São José Cavaleiro pra caramba, olha o tipo de homem que a mulher gosta. Deixou ela lá. Aí ela pegou um carro de aplicativo. Aquele tipo de homem, sabe, que ficou emburradinho, brigou com você e te deixa na mão? Te deixa sozinha na balada, largada no meio da estrada. Cara, da hora, né? Ei, cheio, dedinho bom. É brincadeira, hein? Ela abre ali o stories, vai contando tudo isso. E todo mundo, aí o Gato Preto terminou com ela. O Gato Preto vai lá, tem a foto aí, Leozinho? Ele posta uma foto, gente, de uma outra mulher que não é a Bia, que estaria com ele num motel. Tipo, mal terminou, já tá pegando outro. Segundo a Bia, ele terminou com ela. Isso, olha, olha que simpatia, que elegância, que cavaleirismo. E o ex-namorado da Bia Miranda, que anunciou o término com ela essa madrugada e horas depois já postou foto com outra. O que que eu vou dizer? Que coisa linda! Que cara incrível! Não é mesmo? Boa, Leozinho. Bem, aí ela vem, que essa aqui não é a Bia, tá? Não é a Bia. Aí a Bia fala, ai, todo mundo quer saber por que a gente terminou, eu não sei, ela fala. O gato preto terminou comigo e eu não sei por que ele terminou comigo. Quando alguém chegar nele, ele fala, mas gato, o que que aconteceu? Ele fala, pergunta pra ela, que é a Bia, e ela fala, e eu não sei. Resumindo, terminaram. Aí começa. O Buarque veio com tudo. O Gabriel Rosa se divertiu com isso. A gente tem, ó, quer ver? Vou até trazer aqui pra você. A gente tem aqui, ó. A gente tem direitinho. Como é que o Buarque, que é o pai do Caleb, obviamente, ó, lida com isso. Lida. E ele é o pai do Caleb, que tem três meses de idade. Essa é a bem da verdade. Inicialmente, o casal havia confirmado que estava vivendo um romance e tal. Assim que descobriu o término, porque a Bia fez questão de deixar isso explícito, Buarque soltou uma suposta indireta sobre o fim do relacionamento da mãe do seu filho. Abre aspas, diz Buarque. Rapaziada, eu estava aqui trabalhando há três horas de casa e acabei de ver, mano. Aí ele brinca com um meme que tá rolando desde que surgiu o documentário das Paquitas, que é, que show da Xuxa é esse? Que as pessoas acabaram utilizando, que, aliás, é espetacular e viralizou de maneira merecida mesmo, porque era muito divertida daquela garotinha na fila do show da Xuxa há muitos anos. Ou seja, que show da Xuxa é esse? Que loucura é essa que tá acontecendo? Disparou o DJ caindo na gargalhada. Aí eles começam a trocar farpas pela internet. É aí que o negócio ganha aquele ar de novelinha que a gente gosta de acompanhar, entendeu? Após Gato Preto anunciar o fim de seu namoro com Bia Miranda e aparecer com outra mulher no motel, que é justamente o que a gente mostrou pra vocês agora. Gente, horas depois, horas. O cara tava namorando a Bia Miranda, a Bia Miranda pagando de Ai, eu sou espetacular, arrumei o Príncipe Encantado, que é o Gato Preto. Horas depois, ele já aparece com outra mulher no motel, que é o que a gente mostrou aqui pra vocês. Em tom de deboche, o ex, que é o Buarque, como eu disse, veio em tom de gargalhado e pôs que show da Xuxa é esse. E ele diz, rapaziada, eu estava aqui e tal. Ao ver a situação, que o Buarque foi lá e deu uma zoada e uma debochada, o Gato Preto não perdeu tempo. E foi mandar um recado pro pai do filho da Bia Miranda, que é o Buarque. E ele fala o seguinte, o Gato Preto. O Buarque, quando for mandar indireta, fala nosso nome pra nós mantermos... Eu tenho que prestar atenção no que tá escrito, porque às vezes as pessoas cometem erros esdrústulos de português e isso é inadmissível. Então eu leio e leio com o pezinho atrás, porque aí eu corrijo, tá? Vamos manter a etiqueta, se é que você conhece. Meu Deus, o Gato Preto falando isso. Então tá bom. Ele, então, expôs intimidades da Bia com o ex e afirmou que Buarque oprime a neta da Gretchen para pagar... Oprime? Oprime a neta da Gretchen para pagar as contas. Oprime não seria a palavra que cabe aqui, mas tá tudo bem. Ele força, ele dá uma... Né? Oprime? Sua ex, quando conheci ela, ela me falou. Ele não me paga... Ai, gente. Olha o nível. O Gato Preto cobrando do Buarque um nível e olha o que ele conta. Que quando o Gato Preto começou a namorar a Bia, a Bia tinha dito assim pra ele. Vou usar o português rameiro, tá? A Bia falou assim pra ele. O Buarque... E tristeza. Não me pega cinco meses. Ai, meu Deus do céu. É aquela intimidade, né? Aquela intimidade que as pessoas deveriam guardar pra si. Aquelas que têm classe, educação, mas tudo bem. Cinco meses, mano. Tudo entre aspas, diz o Gato Preto. Você oprime a Bia Miranda pra pagar as suas contas. Você vai na casa da Bia, pega seu filho pra fazer marquetada. Que seria o quê? Pegar o filho de três meses de idade. Como se isso... Fazer uma foto, mostrar pra internet. Dando a sensação... Amor, não é sensação. Se a gente praticamente de dois meses pra cá, um mês e meio... Não sei quanto tempo durou esse namoro do Gato Preto com a Bia, mas não foi muito mais que isso. A gente só viu a Bia postando balada com o Gato Preto, zoando da ex dele, tirando um sarro de um... E achando lindo o cara que tá com ela não paga a pensão. Então não precisa nem o Buarque posar com o filho. É meio que nítido, né, gente? Dois e dois? Quatro. É uma matemática simples da gente fazer. E ele continua. Daqui, chapa, tu não vai arrancar nada. Pode arrancar essa mídia rapidinho que você tá conseguindo. Se a Bia está contigo ou com outro, tranquilo. Mandei mensagem pra ela agora, porque ela é mãe do meu filho, se eu disse o Buarque. Para saber se você tinha agredido ou não mais uma mulher. É mais ou menos nesse nível. E a Bia se manifestou. Tanto pra falar do Buarque. Leozinho, a gente tem o vídeo na manga, por favor. Dá a Bia também. É, que é esse último. Gente, presta muita atenção. Como eu disse, ela faz 250 mil stories. A gente vai editar. Trazer o contexto pra todos vocês. E, obviamente, seguir contextualizando, acompanhando a cronologia dos fatos. Que não é fácil, porque é todo mundo querendo aparecer o tempo todo. Mas agora que vocês entenderam. Gato Preto termina com Bia. Bia resolve ir pros stories pra querer explicar o que ela nem sabe que aconteceu. Gato Preto, horas depois, põe uma foto com uma outra mulher. Zero respeito. Buarque tira sarro do término. Gato Preto alfineta Buarque dizendo que, enquanto a Bia esteve com ele nos últimos cinco meses, eles não tiveram nenhum tipo de relação íntima. E expõe que o próprio Buarque estaria usando o filho pra aparecer na mídia. A Bia, a gente separou o trechinho. Ela fala do Buarque. E fala do Gato Preto. Vamos ver juntos. Tá na manga, Leozinho? Bora lá, meus amores. E aí, comentem à vontade. Porque eu sei. Eu sei que vocês vão sentir vontade de comentar. Porque é isso. Quando uma coisa mexe com o nosso ranço, a gente tem que pôr pra fora. Vamos ver juntos. E aí, comentem à vontade. E aí, comentem à vontade. Esperar o querido parar de transar lá pra trazer uma identidade aqui. Ou parar de transar pra, pelo menos, trazer uma identidade aqui pra vocês, gente. Eu não tenho problema com o Rafael, que é o Buarque. Com o pai do Caleb. Eu não tenho nenhum problema com ele. Tá tudo em paz. A gente sempre foi muito em paz. Tranquilo. Eu também não gosto de ficar de guerrinha. Então, eu sou muito em paz, né? Ainda mais na internet. Eu não gosto de resolver nada pelo celular. Se for guerra pessoalmente, até dá pra resolver. Até eu gosto um pouquinho. Agora, celular, ficar discutindo por celular é muito ruim. Então, é melhor a gente viver na paz, né? Com o Samuel. Opa! Gato preto. Também eu não tenho nada contra ele. Quando ele ficou comigo. Ele foi uma pessoa super maneira, né? Até então que eu vim aqui mostrar pra vocês que ele era uma pessoa maneira. Só que hoje ele deu esse surto dele e se transformou aí, como ele fala, que ele tem personalidades no gato preto e foi fazer essa merda. Entendeu? E também tá suave. Eu só quero a minha identidade, mano. Sabe quando a pessoa, ela arma um circo todo pra poder terminar, pra fazer o que ela já queria fazer e você se sentir culpada? Foi isso. Vocês entenderam? Ela faz primeiro um desabafo. Desabafo. Complicado. Por favor, aqui, Leozinho. Tem um lance todo voltado pro buarque. Que é um story, um monte. Vamos atrás de um monte. Então, a gente separou. Ela fala nesse aspecto. E depois ela fala do gato preto. Ela fala, ai, sabe quando o cara já quer terminar com você e arruma uma desculpa? Pode até ser. E muito provavelmente. Já é suficiente isso? É. Já gerou entretenimento torto. Já gerou toda aquela exposição que ela adora gerar. Porque, assim, a postura, a personalidade da Bia, primeiro que ela trouxe... A gente não pode nem agradecê-la por nada, porque ela trouxe pra vida das pessoas o gato preto. A gente nem sabia quem era. E não mudou nada saber quem é. Porque não tem uma postura legal. Ele fez vídeo, gente. Eu nem vou colocar aqui. Ele fez vídeo ontem que, claramente, ele tava alterado. As coisas baixas, a intimidade exposta. Então, assim, Bia, não vamos te agradecer por namorar o gato preto ou ter namorado e ter mostrado pra gente quem é esse cara. Porque, assim, o linguajar é chulo. O cara não pagava pensão pra ex-mulher e achava isso maravilhoso e divertido. Então, assim, não dá pra gente agradecer de você ter trazido pra mídia das subcelebridades, da qual você também faz parte, um cara como o gato preto. Que já tem dois filhos e tal. Aí já não bastasse tudo isso, que já era aquela novelinha que ela adora, adora, adora. Acha tudo lindo. Depois, ela tava esperando o RG, né? Porque enquanto ele tava com outra mulher, ela tava sem o RG. Aí depois ela faz foto com o RG. Aí ela divulga joguinho de azar. Aí ela faz foto mostrando o bumbum. É uma bagunça, o Stolz. É uma bagunça. É uma bagunça.